Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, o otimista e o pessimista, o que nós podemos falar sobre esses temas? Contando uma história, uma história que aconteceu aqui em uma empresa brasileira, uma empresa do ramo de calçados, que resolveu desenvolver um projeto para vender calçados para a Índia. Com isso, ela encaminhou dois consultores àquele país, um para uma região e outro para outra região. Passado algum tempo, depois de realizadas algumas pesquisas, algumas informações, um consultor passou um fax para a empresa, dizendo, olha, suspendam todo o projeto, porque aqui na Índia ninguém usa calçados. Passou mais uns dias, o outro consultor passou o fax informando, olha, tripliquem a produção de calçados, porque aqui na Índia ninguém usa calçados ainda. Olha a diferença do pessimista para o otimista. Enquanto um achava que porque não se usavam calçados ninguém ia querer usar, o outro já achava o contrário, porque ninguém usava calçados todos iam querer usar. O que é pessimismo? Pessimismo é a opinião ou o sistema dos que acham que tudo é péssimo, ou de tudo esperam o pior. Esse é o pessimista. O pessimista, ele vê abismos e vê trevas à sua frente o tempo todo. Tudo para ele está péssimo e não há nada que se possa fazer para melhorar. Vocês conhecem gente desse jeito, tenho certeza. Agora, otimismo é o que possui tendência para achar tudo bem. É o contrário. É aquele que mesmo vendo que as coisas não estão bem, mantém a esperança que elas poderão melhorar e faz a sua parte. O otimista é assim. Ele não espera também. Ele faz a sua parte para as coisas melhorarem, mesmo quando as coisas não estão boas. O otimismo gera entusiasmo e o entusiasmo é gerador de confiança em si mesmo. Todo otimista pode observar que ele tem confiança em si mesmo. E nós reconhecemos alguns otimistas e pessimistas por algumas maneiras. Enquanto os pessimistas falam do passado, pode ver. Os otimistas preferem falar sobre o futuro. Os pessimistas insistem em ponderar, em falar como deveria ter sido as coisas. Os otimistas ocupam-se em falar e a discorrer como poderá vir a ser. Ao mesmo tempo que um pessimista culpa o passado pelo presente, o otimista encontra nele os elementos para alavancar o futuro. Portanto, meus amigos, o otimismo, nós percebemos que ele é sempre alegre. E é sabido por todos que alegria gera alegria. Isso mesmo. Alegria gera alegria. Quer ver um exemplo? Basta nós ficarmos próximo de alguém que está gostosamente rindo, né? Alegre. E aos poucos nossa face expressa também reações de alegria. E quando menos nos apercebemos, nós também já estamos envolvidos no riso, dando risada também. Quando a gente fala de espiritismo, a gente vê o otimismo no espiritismo. Porque o espiritismo leva o espírita a ser otimista porque com a visão que nós temos, que a doutrina nos dá da imortalidade da alma, acredita na capacidade de aperfeiçoamento de todos os homens. Se a alma é imortal, se nós somos espíritos eternos, nós vamos melhorar. Hoje nós vivemos no reino ominal, mas a nossa esperança e a nossa certeza, o nosso otimismo é que um dia viveremos no reino angelical. Mesmo conscientes que o mal ainda existe nos homens e no mundo. Temos consciência disso, mas temos que fazer a nossa parte. Acreditamos que o bem é a lei maior que será toda aqui na terra. Ela vai prevalecer aqui na terra. A terra será boa. E isso é otimismo que a doutrina traz para todos nós. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.